Gente, hoje eu vou contar um segredo pra vocês, mas eu não vou nem contar, vocês vão ter que adivinhar. Vejam pela música se vocês vão acertar o que vai acontecer comigo. Sim, gente, eu vou me casar. E vocês podem me perguntar, mas Josi, vocês são casados? Então, gente, casado, casado, casado assim, os conformes, nós não somos não. Mas em junho nós vamos fazer 14 anos que nós estamos juntos e praticamente desses 14, 13 anos nós moramos juntos. Então sim, nós nos consideramos casados, eu chamo ele de meu marido, ele fala que eu sou esposa dele. Nunca surgiu essa, tipo, não, nós vamos nos casar até no final do ano. Na verdade, assim, a gente já noivou em 2009, aconteceu da gente terminar, da gente voltar, coisas de capítulos atrás que não vêm ao caso agora, mas não rolou, sabe? Acabou não rolando e tudo bem, nunca tive aquele sonho de casar, se eu casasse ok, se eu não casasse ok também. O que importa pra mim sempre foi estar bem com a pessoa que estava comigo. Final do ano, nós na praia, na baladinha, conversando. E aí a gente, né, como todo final do ano, todo mundo começa a fazer os planos pro ano seguinte. E um deles, na conversa ali, ele olhou pra mim e nós vamos nos casar. Eu, oi? Ele é em março. Eu, o quê? Hum, tá bom. Papo de bêbado, não é mesmo? No outro dia, na baladinha, o mesmo papo. Eu falei, eita, que deve ser verdade dessa vez. E é claro que eu não ia deixar de fora vocês, e eu vou mostrar tudo, o máximo que eu puder pra vocês, desde o antes, os fatos irem acontecendo, e aí também durante o processo todo. Vamos ver aí como é que vai ser. Eu tô ansiosa, gente, tô nervosa, nem vestida eu tenho ainda, já estamos no final de janeiro, casamento é dia 27 de abril. Ai, que medo. Ai, último final de semana de abril, gente. Tô ansiosa. Pra quem não queria casar, gente, tô tipo... Ai, flor da pele. E aí, gente, o que acontece? Provavelmente, este vídeo vocês já vão estar assistindo quando eu já estiver casa dérima na minha lua de mel. E por que que eu não vou estar liberando pra vocês antes já, pra vocês até estarem me ajudando? Nossa, iria me ajudar muito, sério, tem um comentário de vocês aqui embaixo com coisas que eu poderia estar fazendo. Mas por que que resolvi soltar só agora? Existem vários estilos de casamento, vários tipos de casamento e vários tamanhos de casamento. Dentre esses modelos todos, existem o mini wedding, que nada mais é que um mini casamento. Nós decidimos fazer um micro wedding, que é um casamento menor ainda que mini wedding, que é um casamento realmente intimista. Ou seja, com pessoas que apenas são bem íntimas ali do casal, que estão ali no círculo do casal. E aí, o que acontece? Muitas pessoas que vão estar assistindo este vídeo, que são próximas da gente também, mas não são tão íntimas assim, com certeza vão acabar ficando chateadas porque nós não vamos convidá-las. Não vamos. Porque nós não vamos convidá-las. E aí entrou... Pra não ficar um clima chato, um constrangimento, e eu já não tenho que me preocupar com isso antes da festa, que eu já vou ter tantas coisas pra me preocupar, Eu resolvi gravar tudo pra vocês e aí então liberar. Então é só por este motivo. E agora eu vou explicar por que escolhemos isso. É mais barato? Não necessariamente, tá gente? O micro wedding você acaba gastando, claro, como são menos convidados, você gasta menos em quantidade. Então, tipo, você vai fazer uma lembrancinha, por exemplo. Não vai ser mais 200 lembrancinhas, que no nosso caso vai chegar uns 40. Então vai ser 40, sabe? Esse tipo de coisa você acaba diminuindo. Mas um exemplo que você acaba encarecendo. Eu vou servir uma espumante. Eu posso... Se eu fosse fazer um casamento com 200 pessoas, eu ia pegar uma espumante mais barata. Como é um casamento mais pequeno, eu posso escolher uma mais cara, inclusive um champanhe. Então você acaba gastando mais nesse sentido, mas você tem uma qualidade maior. Maior, assim, né? Claro que você pode escolher vários tipos de coisa. Você pode fazer exatamente igual. Você faria um grande, fazer menor. E, claro, você vai economizar. Mas você acaba querendo caprichar e mais. E como ele é um casamento intimista, até as lembrancinhas e os convites, essas coisas... Vocês vão ver, gente. Eu tô com cada ideia. Ela é mais voltada pras pessoas que vão estar recebendo, sabe? Eu acho que vai ser super legal. E vai ter muitos detalhes nossos, assim, no casamento. Vão ser várias festinhas. Vai ser bem bacana. Então é isso, gente. A gente não resolveu fazer uma festa gigante por causa disso. Porque a gente gosta desse conforto de estar ali, de estar com as pessoas que a gente gosta. E não estar ali fazendo um social pra pessoas que a gente nem vê, sabe? Que não conversa e tudo mais. Então resolvemos em união, nós dois. A gente sentou, a gente conversou. A gente sabia que ia ser complicado isso no depois. Principalmente assim, gente. Porque, neste momento, só vocês estão sabendo. E a cerimonialista que já contratamos, que vamos casar. Porque, neste momento, ninguém sabe que nós vamos casar. Nem os meus pais sabem ainda, gente. Sério. A gente tá esperando o convite ficar pronto. Pra aí a gente chegar em cada um e entregar o convite. E aí eu... Aí eu quero gravar a reação pra vocês e tudo mais. Pra gente ver, porque eu acho que vai ser bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado da notícia. Mas esse vídeo não terminou. Ele vai continuar, mas não comigo sentada aqui. Agora eu vou começar a gravar uma espécie de vlog pra vocês. Então, tudo que for acontecendo, que ele está fechando, que estiver chegando aqui em casa, eu vou estar mostrando pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham ficado muito felizes, assim como eu estou, com a notícia. E bora continuar assistindo o vídeo. Gente, primeira peça pronta pro casamento. Essas aqui não é só porque eu tava arrumando. Eu pedi pra minha mãe fazer porta guardanapo. Olha que lindos que ficaram. Eu achei super fofo, bem delicado. Ela fez pra mim pro Natal. E eu pedi pra ela fazer pra mim agora pro casamento. Mas ela não tem nem ideia de que ela tá fazendo pro meu casamento. Ela nem perguntou pra que que era. Eu só pedi, mãe, faz tantos. E ela foi lá e fez. E aí eu acho que vai ficar super fofo. Porque não vai brigar com decoração nenhuma, sabe? É delicado, vai super combinar. Gente do céu, estou meio chocada. Hoje é dia 1º de fevereiro. E eu não tinha ainda vindo escolher nenhum vestido de noiva. Aí ontem minha cerimonialista me mandou uma mensagem mostrando que o ateliê da Carla tava numa promoção. E pasmem, gente, pasmem. Eu consegui encontrar o meu vestido já na primeira prova. Eu nem quero mais provar outros. Tipo, eu até pensei, ah, vou dar um tempo, vou olhar. Mas sabe quando você veste, você se sente encantada nele e você pensa, não, é esse. Não vou mais procurar. Eu tô numa rua aqui de Curitiba, que é Presidente Tuné. Que tem várias lojas de noiva, vários estúdios aqui de noiva. E eu não olhei mais nenhum, gente, sério. Eu fechei de primeira. E eu fiquei de cara, porque eu sou muito indecisa pra roupa, pra tudo. Eu falei, cara, como é que vai ser pra escolher o vestido de noiva? E por incrível que pareça, eu escolhi de primeira. Ela pegou 3 vestidos. E aí o primeiro era um... Eu gosto... Eu não vou explicar muito como que vai ser meu vestido, tá? Mas ela pegou um com um caimento daquele estilo sereia, sabe? E eu particularmente não gosto muito. Achei lindo o vestido, se fosse um vestido tubinho, pra usar, assim, sabe? Uma recepção. Ou se eu fosse fazer um casamento civil separado. Eu usaria ele como um vestido tubinho. Tiraria aquela cauda de sereia. Achei bonito, mas na verdade eu só provei porque ela que levou e achou que fica legal em mim. Realmente ficou bacana, mas não era aquilo que eu queria. O segundo vestido que eu provei, na verdade, foi o primeiro que ela pegou da arara pra gente provar. E, gente, quando eu coloquei eu falei assim... Ai, é meu. Eu senti arrepiar. Sabe aquela história quando as pessoas falam que sentem arrepiar? Realmente sentem, gente. Eu senti arrepiar e falei... É esse. Ai, eu provei um terceiro só pra tirar... Eu não queria nem tirar ele do corpo, na verdade. Eu queria ficar com o vestido até o dia do casamento. Mas ai eu provei um terceiro pra tirar dúvida, pra ver também. Era muito bonitinho e tal. E era com o... A parte de baixo com o tule. E são coisas que eu acho lindo. E dessa vez eu não usei. Achei lindo, mas não foi. 11 de fevereiro. Gente, acabou de chegar aqui em casa. Na verdade, chegou na sexta-feira, mas eu tava viajando e eu só cheguei hoje aqui. E aí, olha que lindo! Os guardanapos com as nossas iniciais. Aí, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem dois passarinhos aqui e aqui. Achei super fofo. Agora eu vou comprar aqueles guipir, sabe? Que é tipo uma renda. E vou colocar aqui em volta, que eu acho que vai ficar muito mais bonito do que só esse acabamento. E também chegou as caixinhas, gente, do kit ressaca. Olha que fofo! Então, agora já tá toda feita. Só montar e comprar os kitzinhos, né? Pra eu montar. Oi, pessoal! Hoje eu tenho que fazer uma tarefa muito difícil, que é ir provar e escolher os docinhos do casamento. Complicado isso, né? Hoje Curitiba tá meio chuvosa, então nada como um docinho pra alegrar o dia. Tá indo embora com uma sacola enorme de doce. Já conto o bió que deu. Nossa, tô descabelada. Gente, o que aconteceu? A Ju, que é minha cerimonialista, marcou pra eu vir aqui pra fazer a prova. E daí eles mostram todas as forminhas e tal, né? Pra ver como que eu vou querer os doces. Não sei o que aconteceu, marcaram uma outra pessoa junto também. Então ela me deu a caixa. A sacola era maior do que a caixa. Mas ela tá pesadinha, hein? Pra eu provar os doces, o que é bom, porque o Demilson não pode vir comigo, aí assim ele prova em casa também, né? E aí eu venho um outro dia pra escolher os modelinhos de forma, tudo que eu vou querer fazer. Então deixa eu mostrar os docinhos pra vocês, tô curiosa. Eu vou abrir com vocês. É a Mariana dessa daqui, ó, que eu não sei o nome. A Bo Ramed. A Bo Ramed? Será que é isso? E aí, ó... Ó, tchanam! Que delícia! Mais uma encomenda pro casário acabou de chegar. Esse daqui, gente, eu comprei. Se chama Vitória Régia. Olha que legal. Pra colocar lá na piscina, onde vai ser o casamento. Achei que vai ficar bem legal. Porque o casamento vai ser de dia, mas a gente quer postergar ele e fazer ele que dure até de noite. Então eu vou deixar esse daqui talvez colorindo a piscina, porque eu acho que vai ficar bonito. Na piscina vai ter uns balões. Vocês ainda vão ver. E aí esse daqui fica boiando. Os balões, eles não vão ficar na piscina. Eles vão ficar flutuando com o gazélio. E esses daqui vão ficar boiando. E daí eles já vêm essas velinhas aqui, ó. Que é de LED. E aí você coloca dentro e elas ficam boiando com a velinha. Eu acho que vai ficar um efeito muito legal pra de noite. Ajuda a decorar e a iluminar também. Olha que lindas. Eu amei. Comprei no Mercado Livre. Quem tem? Acabou de chegar essa casa pra mim. O que que é? O que que é? São os convites do casamento. Vou abrir aqui. Estou louca pra ver. Eu não abri ainda. Acho que tá dando pra ver isso, não é mesmo? Vamos abrir aqui. Ai, gente. Eu vou mostrar pra vocês que legal que é. Peraí que eu vou abrir e eu já volto aqui com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, quanta coisa, gente. Ai, meu Deus. Ai, tô ansiosa. Tcharam! Olha que bonitinho, gente. Que amor. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente pensou em fazer um convite diferente. Porque como vão ser menos convites, a gente fez assim. Olha que graça. Tem aqui as nossas iniciais. A do Ademirce e a minha. E aí vem com esse lacinho super fofo em arabesco. Eu tava na dúvida. Tinha uma outra que era florida. Que era floral, né? Na verdade, não florida, né? Loira. Mas aí essa aqui eu achei mais bonita. Ela tava mais elegante assim, sabe? Então vamos abrir aqui a caixinha. Tirar aqui. Oh, meu Deus. Saia. A gente fica tão pateta, né? Com uma mão só. Aí. E aí, ó. Aqui dentro vai o chocolate. Que eu vou comprar ainda. E aqui tá o convite. Ademirce e Josiane. Esperamos vocês dia 27 de abril de 2019, às uma hora, em nossa casa de campo. Ai, gente, ficou lindo. Não podia ser diferente o nosso convite, cara. Ficou a nossa cara esse. Bem louco. E é legal porque assim, a pessoa abre, eles não vão saber o que que é. Lógico, você vê um A e um J. Mas, gente, juro, ninguém tá sabendo que a gente vai casar. Então a hora que pegar a caixa, tipo, vai passar mil coisas na cabeça. E como vai ser perto da Páscoa, eu acho que eles vão achar que a gente fez uma caixa personalizada de Páscoa, sabe? A hora que abrir vai ver os chocolates. Ah, beleza, de Páscoa, entendeu? Ai, amei. O que vocês acharam? Finalmente, tô aqui montando os convites. Já abri todos eles. Eu separei esses chocolates, eu tô colocando ainda, tá, gente? Aqui em várias sacolinhas, ó, em sabores diferentes. Que assim fica mais fácil de eu colocar, porque eu quero montar elas todas iguais. Napoleão tá aqui comigo, pra variar. E aí eu vou terminar aqui e depois de pronto eu mostro pra vocês. Gente, tô aqui finalizando os convites. Tô exprimendo, tô imprimindo aqui, ó. É um avisinho de como ir vestido, lista de presente, essas coisas, ó. Então eu tô imprimindo aqui frente e verso. E olha que bonitinho que ficou. Eu mesma aqui fiz, achei super fácil. Eu peguei um programa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu achei dois programas. Eu achei esse crelo, que eu achei bem legal, dá pra inventar bastante coisa. E achei esse aqui, que é um criador, é... Criarcartão.com.br. Aí você tem os modelos pra você fazendo, ó. Você pode fazer frente e verso, ó. Só que aí você tem que mandar lá imprimir. Você vai comprar, no caso, né? Eu dei um Pits Queen aqui, ó. Joguei pro Paint, joguei aqui no Photoshop. E aí editei, terminei de editar. Fiz de um lado, fiz do outro. E tô mandando imprimir. Danadinha, né? Safadinha. Eu já imprimi de um lado, e agora eu tô imprimindo do outro lado, ó. Ficou super fácil, gente. Ficou muito legal. Eu achei que essa impressora não ia dar conta, porque ela não é daquelas impressoras próprias pra isso, né? Essas caseiras mesmo. E, gente, super funcionou. Se bem que essa daqui é daquilo que eles prometem até imprimir foto e tudo mais. E olha que bonitinho que ficou, ó. Perfeito. Gente, olha o que acabou de chegar aqui. O meu vestido. Esse não é o meu vestido de oficial. Ele vai ser o meu segundo vestido. Eu comprei no Enjoei, gente, acreditem. Eu não estava encontrando o vestido que eu queria. Ele vai ficar grande. Agora, olhando, com certeza ele é tamanho M. Mas eu adorei ele. E vai ser bem estilo a festa, porque a gente vai fazer uma festa rave depois, na segunda parte. Eu vou explicar depois direitinho pra vocês. E olha ele aqui, que lindo! Amei! Agora eu vou provar pra ver. Gente, hoje é dia 26 de março e eu estou aonde? Hum, dá pra ver? Do ateliê da Carla. Acabei de chegar. Hoje eu vou fazer a prova do vestido pra fazer com o sapato, pra ver a altura da barra e tudo mais. Pra ver se está tudo certinho. E eu também vou fazer a prévia de maquiagem e de cabelo. Com certeza eu não vou mostrar pra vocês, né, todo o resultado. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho. Vamos ver o que a gente consegue mostrar. E a gente está ficando ansiosa. Está chegando o dia. Amanhã falta um mês pro casamento. Gente, são 8h20 da noite. Estou saindo agora do ateliê da Carla. E eu só estou gravando pra vocês, assim, escuro. Porque eu estou com a maquiagem que eu vou usar no dia da cerimônia. Essa aqui é a que eu vou usar na cerimônia e pra festa do almoço. Porque eu não sei se eu já expliquei direito como é que vai ser o casamento pra vocês. Mais pra frente eu explico se eu ainda não expliquei. E aí vai mudar. Vão ter várias etapas. Eu vou usar três penteados. Só pra vocês terem uma noção. E aí eu não quero mostrar pra vocês já pra não perder a graça. Então assim, dá pra ver, mas não dá pra ver. E aí, gente, eu estou morrendo de fome. Que eu cheguei lá no ateliê, era 3h20 e agora já são 8h20. Bastante tempo. Se estou morrendo de fome, eu vou pedir uma pizza. Adeus dieta hoje. Hoje não vai dar pra fazer dieta, não. Hoje eu preciso de comer uma coisa bem, com sustança precisada. Pronto, gente. Já tirei a maquiagem, não tirei tudo. Porque eu também não sou obrigada a aparecer aqui de cara lavada, né? E aí eu tava pensando, como é louco isso, né? Porque hoje eu me vi noiva completa. A gente fez o penteado, o véu, o vestido, o sapato. Ah, gente, é louco. Muito louco, assim. Foi engraçado. Porque aí parece que tá caindo a ficha, sabe? Hoje falta praticamente um mês pro casamento. E eu fico, meu, eu vou casar. Aí era muito engraçado, porque eu tava lá fazendo a prévia. E aí a prima da minha estilista tava lá e ela queria ver a noiva. E todo mundo falando da noiva e tal. Só que sabe quando falam da noiva, você fica procurando a noiva. Eu demorei um tempo pra me ligar que eu era a noiva. Que era eu que estava na produção. Aquele momento todo era pra mim. Eu não me emocionei, assim, no sentido de chorar. E, ai, não sei. Eu acho que talvez no dia eu vá chorar. Talvez, eu não sei. Eu tô muito tranquila. Hoje eu tô muito tranquila. Mas eu tô achando tudo muito doido. Porque parece que não caiu a ficha. É pra isso que eu tô brincando de casinha, sabe? Não parece que eu vou casar real. Eu estou me casando. E cada dia que passa, cada coisa que a gente vai fazendo. E aí eles vão tratando a gente, tipo... Como se a gente estivesse no céu, né? Uma princesa mesmo. E aí eu fico, gente, eu vou casar. Que louco. E aí ele vai. E aí ele vai.